Experimente a adrenalina do Ace Clutch Shoring na palma da sua mão com o Ace Force 2, o jogo de tiro tático móvel 5 contra 5, baseado em heróis que está redefinindo o gênero. Entre na ação com uma lista diversificada de personagens, cada um equipado com habilidades e armas exclusivas, e mergulhe em batalhas intensas e estratégicas que exigem trabalho em equipe e raciocínio rápido. O Ace Force 2 ultrapassa os limites dos jogos para selar com seus mapas originais, combate dinâmico e mecânica de tiro de precisão. Baixe agora no link na descrição. Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e hoje eu vou estar comprando uma nova skin de AK-47 que chegou na loja, e eu só vou comprar ela porque eu achei ela bem bonita. Tomara que ela venha com uma mira de ferro diferente, vocês veem aqui na caixa forte, olha esse daqui rapaziada, fala pra mim se não tá bonito. Essa AK-47. O cara tá muito diferenciado, olha essa coronha dela, é como se fosse um rabo, é a cauda na verdade, né, porque o dragão não tem rabo não. Aí ela tem quatro cores, a azul, tem a roxa, a roxa é a mais da hora que eu achei, aí tem essa daqui de fogo que também tá legal, e a verde. Então a chance de eu tirar uma delas é bem grande. Vamos aqui, vamos tentar a sorte? Mas antes vamos gastar esses cartãozinhos aqui. Vamos gastar esses cartãozinhos porque vai que eu tenho sorte e pego, né? Alguma coisa de interessante sem gastar codepoints. Se completar essa barrinha aí embaixo, eu acho que eu vou pegar uma dessas skins épicas. Da AK-47, eu acho, né? Não sei, vamos ver. Opa, olha lá. Parabéns, você recebeu uma chance de resgatar as suas recompensas. Você pode ir para resgatar as recompensas, para resgatar as suas recompensas desejadas. Então não vou precisar gastar nada. Eu vou na roxa, galera. Eu vou na roxa porque é a que eu mais gostei. Pronto, não precisei gastar absolutamente nada de codepoints. Muito, muito bom isso. Eu vou estar usando essa classe aqui na AK-47. É incrível. Como a Activision gosta dessa arma, eles colocam muita skin épica diferente para ela. Muita skin diferente. Olha a quantidade de skin que eu tenho na AK-47. A última que eu peguei foi essa daqui, ó. Marés Pacíficas, que eu fiz vídeo. Ela tem uma mira diferente. Vamos ver as camuflagens. Olha só, gold. Platina, gostei da platina. Diamante. Cara, muito louco esse efeito dela. Que ela é reativa, né? Mano, muito louco mesmo. Tomara que eles tenham mudado a mira de ferro dela. Ai, essa camuflagem ficou horrorosa, meu amigo. É, algumas ficam legais. Mas é melhor deixar assim, né? Padrãozinha do jeito que tá, que fica mais bonito. Bom, vamos que vamos pra partida. Vamos pra ranqueada ver o que eu aponto jogando com essa AK-47. Deixem o like aí no vídeo se vocês curtirem. Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo. Deixa também ativado o sininho das notificações. Que hoje tem live assistindo aí a etapa 2 do Stage 3 do Mundial, beleza? Lá pelas 6 horas eu vou tá iniciando a live. Olha isso aqui, cara. Meu amigo. Ó, a mira de ferro também é um pouco diferente. Ela tem um neon azul que fica brilhando no escuro. Fica muito foda, velho. Olha isso. Sabe o que eles poderiam ter feito? Em vez de ser skin, poderia ser camuflagem. Já pensou ser uma camuflagem? Pra todas as armas nesse estilo aqui. Uma Dark Matter, né? Nossa, tá muito linda. Só falta começar a partida agora, né? Aê, obrigado. Muito obrigado, vamos. Olha lá como é que brilha na minha mão. Só vamos, galera. Vamos tentar ir pela direita. Vou tentar ir pela direita. Vou pegar os caras tudo de costas. Vamos, o time. Chegou a perder todas as trocações. Mas pelo menos a gente tá fazendo o B-J aqui. Pega, o cara sumiu da minha tela. Boa. Caraca, parece que a ciência tá um pouco alta. Pô, eu tô louco. É que esses tempos eu tava jogando aí Ace Force 2. Esses tempos, né? Ontem, antes de ontem, eu tava jogando Ace Force 2. Tô sentindo que a ciência tá meio alta. Mas pode ser coisa da minha cabeça também. Vai pular? Vai pular? Não vai? A gente pega o cara rotacionando aqui. Não tem problema. Agora a gente quebrar esse ponto, né? Quero ver o cara me tirar desse Red Glitch aqui. Red Glitch mó quebrado. Red Glitch quebrado da peste. E eu não vou sair daqui não. Quero nem saber, fi. Nós tem que abusar mesmo do Red Glitch. Não tem 10. Nossa, o cara ficou muito miado. Caralho, eu tô deletando, meu amigo. Bora, meu time. Bora, meu time. Vamos aí. Qualizer. E aí, meu time. Vocês vão fazer ponto, não? Ah, vai lá. Ah, vamos tentar dar a volta aqui. A gente sobe por aqui. Junto com o meu brother. Uh, mano. Se esse cara não tivesse vindo pelas costas. Se esse cara não tivesse vindo pelas costas, dava bom, hein? Tá, deixei o cara com de vida. É, eu vou ser obrigado a usar Golias nessa partida. Eu não queria usar Golias, mas eu vou ser obrigado por causa que eu já percebi que meu time não é muito bom de trocação. Só que se for usar Golias, eu vou usar mais pra rotação. Que não adianta eu usar agora não, que os caras já tá com ponto. Não adianta. Vamos pelo meio. Bora, time. Bora que eu tô miado. Bora que eu tô miado aqui. Mata eles. Mata eles de sniper. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, lascou-se que os caras pegam o avante avançado. Não, tudo bem, galera. Tudo bem. Deixa os caras achar aqui. Tá meio maravilhas. Onze balas. Dá pra matar um. Matamos. Ó, no próximo ponto a gente usa Golias. No próximo ponto. Porque esse daqui ele é muito aberto, ele é muito exposto, então eu vou tomar tiro de todos os lados. Nossa senhora. Deixa eu lançar aqui o My Smoke. Que eu vou ficar só contestando o ponto. Nossa, os caras puxaram até Golias. Que isso. Esse aí aprendeu comigo, viu, galera. Esse aí aprendeu comigo. E o cara já tá indo ao próximo ponto mesmo. Que isso. Rapaz, treta de Golias agora. Vamos. Briga de gente grande aqui. Vai. Briga de gente grande. Vem. Golias do cara foi igual água. Ô, meu time. Tem que cuidar da costa aí, meu time. Deixar os caras passar a costa. Não. Esse virou... Virou o quê? Palhaçada esse daqui, velho. Time. E o trofe, time? Bota o trofe, time. Bota o trofe. O cara tá matando todo mundo na bazuca. Ha, ha, ha. Oi, time. Beleza. Tiramos o Equalizer. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. É melhor a gente rotacionar. Tá, beleza. Já tinha a cara rotacionado. Mano, eu tenho Equalizer. Vamos usar Equalizer aqui. Vamos, time. Vamos, time. Boa, 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 time. Eu vou ficar mocado aqui, galera. Vamos, caramba. Ha, ha. Que isso? Amassamos 41 kills. 41 kills. Eu ainda fiz mais de um minuto de ponto. É disso que eu gosto, pô. Os caras quiseram apelar? Então a gente apela também. Não tem problema. Caraca, eu tô top 44. Fiquei uns 3, 4 dias sem jogar. Caí muito minha posição. Eu tava top 22. Mas depois a gente recupera. Depois a gente recupera. Manos, olha esse lobby que eu caí. Swift, tempo. Dois pro players, tier 1. Daí caiu o Dustzinho lá também, que é pro. Caraca. O negócio vai ser doido aqui, hein? Quero ver. Ah, o cara tá me queimando. Pera. Caiu também o... O Nest. Tô só na campeiragem aqui, fi. Ah, Slade foi esperto. Ele cravou ali em cima. Jogou bem, jogou bem. Boa! O que é isso, rapaziada? Tamo deletando. Tomou um HS. Tem best é o BJ, hein? Tem best é o BJ. As ondas aqui embaixo agora. Vai nascer? Não vai? Qual que é a brincadeira, hein? É isso. Enquanto o meu time vai fazendo o trabalho, eu fico aqui no ponto suave. Ai, 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 ai. Pera aí. Parece que o meu personagem gritou. Get down. Ah, maldito. Ah, maldito. Ah, maldito. Tava quase estricando o meu vante avançado. Já pra tá camper, sim. Já pra tá camper. Fazer só essa marcação aqui, rapaziada. Por quê? Porque os caras vão tentar passar ali no meio, ó. Ah, Slade. Cara, eu consegui perder trocação. Eu consegui perder uma trocação. Usando Equalizer, pô. Eu posso aposentar já. Ah, boneco não slidou. Ficar em cima da casa madeira. Ah, vou sim. Opa! Perdeu. Perdeu o pistol. Tá, não deu, não deu, não deu. Eu ainda tenho golias pra usar. Só que eu não sei se eu uso nesse. 30 segundos, é. Não vai valer a pena, não. Se a gente tivesse garantido... Se a gente tivesse garantido ali o âncora, talvez eu usaria. Mas como a gente não garantiu o âncora... Calma aí. Calma aí que as coisas estão desandando, velho. Não tô mais matando ninguém. Ah, dei assistência. Ah, o cara é um de vida, velho. Deixar o cara com um de vida é brincadeira, mano. Nossa, o cara veio atrás de mim com todas as forças. Ixi, lá ele! Isso, velho. Meu time tá apelando demais. Ah, meu time não deixa kill, não? Quando eu vou matar, os caras roubam a minha kill. Ah, ele ficou cravadinho já aqui, hein? Desse jeito eu não vou conseguir usar o golias, não. Se eu pegar um segundo lugar, já fico feliz. Mas eu acho que eu não vou conseguir pegar segundo lugar, não. Talvez primeiro, não. Pior que dá pra pegar primeiro lugar. Ó, o cara atrás aí, velho. Ai, não. O cara passou pelas costas, ninguém viu ele. Que bela smoke que eu lancei agora, hein? Boa, boa, boa. Tiramos do BJ. Bora que dá pra pegar esse MVP, vamos. Bora que dá, só fazendo o BJ. Aí, meu time. Ajuda eu. Ah, o cara veio costas. Fala que eu peguei MVP, fala que eu peguei MVP, vai. Vai, vai, vai. Eu, eu, eu. Eu, caramba. Eu. É o Japa, Tamashiro, galera e Japex. Ai, 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 ai. Vocês viram a diferença de lobby? Primeira partida, tava bem tranquila. Essa segunda partida aqui já foi bem mais difícil. Também só caiu o cara bom, né? Vocês viram como é que tá a ranqueada. A ranqueada tá coisa de louco. Coisa de maluco. Só tem cara viciado, pô. Só cara viciado. Aí, ó. 23, 14. 1 minuto e 35 de ponto. Coisa linda, coisa bela. O importante é que eu peguei ponto e fiquei MVP. É isso que importa. O importante é que eu peguei. Coisa linda, cara, tá? Foi assim que eu peguei. É isso que eu peguei. Bem, eu me peguei. Eu peguei. Se você peguei. É isso que eu peguei. É isso. Obrigado.